Seja bem vindo ao meu castelo, pode entrar Te ofereço luxo e fama, esse é o meu lar O trono eu herdei, hoje eu sou o rei No meu castelo vai ter freio e eu te convidei Seja bem vindo ao meu castelo, pode entrar Te ofereço luxo e fama, esse é o meu lar O trono eu herdei, hoje eu sou o rei No meu castelo vai ter freio e eu te convidei 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 Ó só que chique Joe, afirma no rolê Nós faz dinheiro e a fumaça tem que acontecer O nosso império é o nosso lugar De carreto envelopado e suspensão a ar Sonhei com isso a vida toda, lembra eu te falei Um dia meu esforço vai me fazer um rei Rueiro desde cedo, sigo causando inveja Eu tô na linha certa, tenho minha estratégia Hoje só quero um drink bom e fazer fumaça As novas já chegou, joga gelo nas taça A fama aumenta a inveja, vivo longe dos comédia Não tô aqui pra brincar Meu grave bate na festa, pode chegar bem sem pressa Hoje só quero zoar Seja bem-vindo ao meu castelo, pode entrar Te ofereço luxo e fama, esse é o meu lar O trono eu herdei, hoje eu sou o rei No meu castelo vai ter freio e eu te convidei Seja bem-vindo ao meu castelo, pode entrar Te ofereço luxo e fama, esse é o meu lar O trono eu herdei, hoje eu sou o rei No meu castelo vai ter freio e eu te convidei Seja bem-vindo que o freio é no castelo Hoje sou rei, comando o meu império Pode chegar, me conta o que vai tomar Só não esquece das amigas, tem que convidar Na madrugada nós de fuga, abre o portão Tamo chegando com as damas, só ostentação É muita treta, mas não cola comédia Castelo dos boy, valete tem inveja Aprende chegar, Joezinho, em qualquer lugar Aprende sair também, então deixa nós passar Que nós tá pesado e o bonde é cabuloso O meu objetivo não é só ser famoso Hoje faz fila de puta e patricinha Querendo ter os dólar e ser minha rainha Quer colar com os boy e ganhar anel de ouro Roupa importada e jaqueta de couro Seja bem-vindo ao meu castelo, pode entrar Te ofereço luxo e fama, esse é o meu lar O trono eu herdei, hoje eu sou o rei No meu castelo vai ter frevo e eu te convidei Seja bem-vindo ao meu castelo, pode entrar Te ofereço luxo e fama, esse é o meu lar O trono eu herdei, hoje eu sou o rei No meu castelo vai ter frevo e eu te convidei Seja bem-vindo ao castelo, o trono é seu com certeza Joga o tapete vermelho, seu naipe é de alteza A carruagem é rebaixada e cola os aliados De mãos vazias ninguém chega e a torre é de engradados Um nevoeiro de fumaça ofusca o seu rosto Me faz lembrar que já estive no fundo do poço Se o plebeu se tornou rei, não esquece a coroa Jandona taça, prova que a noite vai ser boa O ouro e prata reluz, reflete que a firma é forte Mostra que o esforço é, parceiro da sorte Seja bem-vinda, pode entrar Vejo o sol nascer, sem ter hora pra acabar A fama aumenta, a inveja, vivo longe dos comédia Não tô aqui pra brincar, de ouro Meu grave bate na festa, pode chegar, vem sem pressa Hoje só quero zoar Seja bem-vindo ao meu castelo, pode entrar Te ofereço luxo e fama, esse é o meu lar O trono eu herdei, hoje eu sou o rei No meu castelo vai ter frevo e eu te convidei Seja bem-vindo ao meu castelo, pode entrar Te ofereço luxo e fama, esse é o meu lar O trono eu herdei, hoje eu sou o rei No meu castelo vai ter frevo e eu te convidei 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 Palco MP3 Rap download Só lançamentos Só lançamentos Só lançmentos Só lançamentos